Detox Produções, o número 1 da NET. Olá, como estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Fala Angola. Hoje gostava de falar da vossa fé, da nossa fé, da vontade que nós temos de resolver aqueles que são os nossos problemas, de auxiliarmos quem os tem de resolver. Quem tem a responsabilidade de resolver cada uma das nossas macas. E não só nós saltarmos de galho em galho a criticarmos por criticar. Todas as críticas são válidas. Sempre que sejam de modo construtivo. Os médicos saíram à rua no passado sábado para reivindicarem sobre a forma como o seu colega, o médico pediatra Silvio Dalla, encontrou a morte. Por outro lado, havia um outro grupo, que foi à busca de assinaturas de vários cidadãos. E esses cidadãos estavam todos, estão todos, unidos para que se repare, se reparasse. E tão logo essa reação popular começou, quem nos dirige reagiu e agiu imediatamente. Corrigiu. A nossa fé, a minha fé, a sua, é de que nós tenhamos, nos próximos tempos, uma polícia mais bem preparada. Alguém que seja capaz de resolver os problemas das pessoas, dos cidadãos que estão aflitos e que não atrapalham a vida de outros. Não atrapalhar significando não ser o próprio polícia o centro das atenções. Não é para isso. Imaginem vocês que a semana passada, conto, um determinado cidadão está parado num sítio e, quando se concentra bem, vê que o seu carro, que fora roubado, estava a ser conduzido por um polícia. Mas isso é verídico. Imediatamente, o homem, posto a correr, meteu-se à frente do carro e aquilo, o polícia travou, saiu do carro, da viatura, aquilo chamou a atenção de um polícia de trânsito e o homem bateu e disse que não saía dali sem que fosse lá parar um patrulheiro, alguém da polícia, porque ele tinha certeza que aquele era o carro dele que tinha sido roubado. Não era verdade, afinal. É verdade. O carro que estava a andar com a polícia, o desenvolvimento da situação, como é que está, o carro está apreendido, não está, a pessoa que comprou a polícia comprou de alguém, que estava a conduzir melhor, comprou de alguém e foi enganado ou não? Tudo isso é preciso transpirar para que a nossa fé nos órgãos institucionais possa acudir, possamos dizer, sim, assim vale a pena. Quando nos dizem, aconteceu, sim, a culpa é minha, a culpa é minha, eu assumo e peço desculpas. Não tem como devolver uma vida. Nós aqui não andamos ainda em tribunais a pedir indemnizações. Mas e se os advogados do Dr. Silvio pedirem uma indemnização ao Estado pela morte desse homem? E se a nossa fé, a nossa fé aquilo que nos faz votar a cada cinco anos, a nossa fé nos diz, votem onde vocês acham que é o melhor para Angola, votem em quem vocês vão depositar maior confiança para, sim, fazer o que disse ao longo de três meses de uma campanha e, sim, vai concretizar, mesmo que pelo caminho, e aparecem sempre, quando nós pensamos, estamos a andar numa rua, numa estrada em que não tem engarrafamento, de repente há um engarrafamento porque avariou um caminhão. E a minha fé me dizia, não, por ali eu vou melhor. A nossa fé, a fé, a sua fé no seu Deus, seja que religião você professe, a fé que eu tenho de que o Procurador-Geral da República diz sim, aconteceu, há desvios de dinheiros públicos para fins inconfessos, há dinheiros públicos que enriqueceram determinadas pessoas. Sim, a minha fé me diz assim, isso tem de voltar para a nossa mão, para a mão do povo. Sim, mas a minha fé não me diz, não, vamos escolher uns e deixar outros para trás. Porque se uns fizeram e se há mais, então, temos de ter fé naquilo que fazemos. Coloquem fé, muita fé. E enquanto isso, a família está indignada, uma família está indignada, uma família está indignada, porque um suposto autor da morte do seu ente querido está identificado, mas ainda continua em liberdade. O crime ocorreu no Calemba 2, em Fevereiro. A vítima tinha 18 anos e chamava-se Elídio Ernesto Matias. Naquele dia, ele estava com os amigos na rua e, de repente, chegaram alguns agentes da polícia. De repente, começaram a fazer tiros para dispersar os jovens. Elídio foi atingido na testa. Caiu sem vida. Um desses agentes é vizinho dele. Foi ao óbito, ilugiou o falecido e ainda contribuiu com 10 mil quanzas. Mais tarde, a família tomou conhecimento que o principal suspeito do crime é o tal vizinho. Remorso, acompanha a reportagem da Florinda Gomes. Uma família abalada com a perda do seu ente querido. No dia 21 de fevereiro do presente ano, Elídio Ernesto Matias, de 18 anos de idade, estava com a família, quando, por um momento, decidiu ir ter com os amigos na rua vizinha, como nos conta o irmão mais velho. Ele disse, não, não vou demorar, daqui a nada vem me buscar, vamos juntos. Os amigos dele disseram, não, sem problema, pode lhe deixar ficar, ele daqui a nada vai ir. Posto eu seguindo na mesma rua. Fiquei parado ao lado de uma cantina, conversando com algum senhor, que era nosso vizinho daqui ao lado. Logo ouvi primeiro o disparo. Boas afirma que sete outros disparos foram feitos de seguida. E naquele momento, por alguma razão, sentiu-se paralisado e pensou logo que algo terá acontecido ao irmão. O meu coração foi distante. Chamei um miudinho que estava aí na rua, falei para ele, puto, corre só agora aqui. Deixei o meu irmão aí na curva, acabou de conversar comigo, para saber o que está se passando. A mesma pessoa que foi lá, para saber de meu irmão, veio acorrer até mim, me disse que a pessoa que foi baleada, ele deu um tiro da cabeça, está aí deitado, sozinho. Eu quando saio já de lá, corri, não pode, não pode, não pode. Chego lá, encontro o meu irmão deitado aí, a sangrar, já tentei lhe pegar, e os filhos me disseram, não, não lhe pega, não lhe pega, não sei o que é. Corri já aqui para avisar a minha família, quando chegamos já até lá, onde aconteceu o ato. A rua em que Lídio foi alvejado fica a 70 metros da casa da família. Mas quando os pais chegaram ao local, os jovens já haviam dado os últimos suspiros de vida. O mundo já deitado no chão, o mundo já morto. O mundo que foi, anda aqui, saiu aqui agora, mesmo na porta, a fazer tudo. Se despedir com o trabalho, me cozinha, me deu comida no fogo, meu Deus. Por quê? Desde que tudo aconteceu, que os pais de Lídio têm tentado dar continuidade ao processo. Inicialmente, o processo esteve no comando municipal de Talatona, da Polícia Nacional e, por fim, foi parar, então, ao comando provincial de Luanda. Para os pais, têm sido dias difíceis, uma vez que receberam informação, nos últimos meses, de que o presumível autor do assassinato de Lídio mora bem perto. Para terem noção, nós estamos na Rua do Sossego, no Calêmbados. E, segundo os pais da vítima, eles receberam informação de que o presumível autor do crime encontra-se a morar a poucos metros. Ah, senhor, como se sente ao saber que o suposto autor do assassinato do seu filho mora bem perto de si? Eu não posso se sentir bem, porque sei que, como um pai, que nasceu um filho, um filho, eu lhe criei a partir de um mês, até 19 anos. Depois, um senhor vir aí tirar a vida do meu filho e o próprio senhor passa até me irritar. Eu não sinto bem. Eu até penso, sinto até para fazer justiça à mão própria. Então, como não posso fazer justiça à mão própria, é por isso que eu preciso pedir no governo, no Estado, para poder revelar essa situação. Susana António questiona-se o facto do caso envolver agentes policiais, que o processo que, segundo o casal, já tem um mandato de detenção, não tem segmento. Por que estão atrasados de nos aprender? Eu quero ver esse senhor atrás dos grandes. Eu não quero ver esse senhor atrás dos grandes. Não pode, meu filho, não pode ir assim, pode. Eles têm que pagar naquilo que eles fizeram. Ao telemóvel, falamos com o instrutor do caso de Lídio, que pouco adiantou sobre o processo. A TVC não tem que se dirigir até a nossa direção. e lá acredito que vão dar um esclarecimento. Está certo. Está certo, senhor. Obrigada, então, pela informação. Ok. Foi esta nossa conversa com o instrutor, que está no caso do jovem Lídio, e nós vamos continuar a fazer contato com o Gabinete de Comunicação e Imagem da Polícia Nacional, para que possa, então, esclarecer este caso que tanto afeta estes pais. As imagens são de Vadir Batista, Florinda Gomes, a TVC. Programa Fala Angola. Nós vamos, com certeza, ainda falar sobre o assunto. Entretanto, entramos em contato com o Serviço de Investigação Criminal, que prometeu pronunciar-se na próxima quarta-feira, depois de amanhã. Vamos aguardar. Já sabe, mantenha as mãos limpas, mantenha a máscara sempre que estiver em locais públicos, em transportes públicos, na rua, em repartições, em bancos, enfim, use a sua máscara. Se puder, ter um bocadinho de álcool gel. Quando tocarem alguma coisa, não se esqueça, ponha o seu álcoolzinho, limpe as mãos e continue a fazer o seu trabalho. Os moradores da centralidade do Zango 5, em Luanda, estão agastados com a insuficiência de serviços sociais na centralidade. Reclamam também da falta da recolha regular do lixo e do surgimento de ravinas junto à centralidade. Vamos lá acompanhar essa reportagem diretamente dos estúdios do Falangola para o Zango 5. no ar. É dos mais novos projetos habitacionais de Luanda. A centralidade do Zango 5 foi projetada para dar maior conforto aos moradores. Um lugar bom para se viver e estou a gostar de cá estar. É o melhor sítio para se viver atualmente no nosso país. A nossa centralidade é calma, segura. Temos os serviços iniciais, que é a água, a energia. Nós temos escolas aqui na nossa centralidade, espaços verdes, lugares para lazer familiar aqui na nossa centralidade. Mas passado quase dois anos desde a chegada dos primeiros moradores, a cidade ainda carece de vários serviços sociais. Infelizmente, até agora, ainda não temos nenhum posto médico do Estado a funcionar. Se eu cair doente, não tem onde me socorrer aqui dentro. Nós já tivemos aqui casos de vizinhos que deram a crise durante a madrugada. Até chegar num hospital mais próximo, que é no Zango, Zango 2, os vizinhos acabaram por morrer. Recolha de lixo, serviços comunitários. Não existe nada aqui. Praticamente, estamos aqui abandonados. Gestos como estes repetem-se todos os dias. O lixo é uma questão de saúde pública. A necessidade da camarada Joana Lina ver esta situação junto à própria Administração Municipal de Viana, se possível, dar-nos contentores para colocar em cada entrada da nossa centralidade. A comunicação sem fio aqui na nossa centralidade é de péssima qualidade. Tem vizinhos para poder falar numa das redes, quer Unitel ou Movicel, tem que sair de casa, procurar um ponto mais alto para poder falar. Portanto, outros têm que subir ao terraço do prédio, outros têm que... Portanto, é de facto constrangedor. Para nós falarmos da rede aqui, nós temos que ir aos parques, temos que ficar debaixo do prédio, nas janelas, não conseguimos falar o telefone em condições. Por esta imagem, até parece que estamos na fenda da Tundavala, mas, na verdade, trata-se de uma enorme ravina que ameaça engolir parte da cidade. Há uma ravina, uma ravina violenta, uma ravina com vida, uma ravina visível junto ao Bloco A, que já está a danificar as redes técnicas. E isto é preocupante. Dentro de alguns dias, as chuvas começam a cair com intensidade e, quando isso acontecer, os prédios 14 e 15 serão os primeiros a serem engolidos, uma vez que estão mesmo já ao lado desta ravina. Há um dos moradores que afirmou que o Zango 5 é o melhor sítio para se morar em Angola. porém, há uma série de constrangimentos que fazem com que pensemos que não seja tão tanto assim e que, afinal de contas, um pequeno pormenor que não é tão pequeno assim também, como é a não recolha do lixo, faça com que isso aconteça. relativamente ao sinal das empresas operadoras de telefonia celular, nós temos que dizer muito provavelmente ou estão sem meios ou não têm necessidade de ganhar dinheiro com tantos clientes que têm lá. Porque é muito estranho que empresas particulares, empresas que deviam seguir o desenvolvimento das cidades, não sigam clientes para aumentar a sua capacidade de ação, de atuação no local. Muito estranho, acho, muito estranho. Mas eu tenho certeza que esse problema vai deixar de ser um problema, não tarda. Em relação à Ravina, muito provavelmente estão ali a fazer, deixar a Ravina passar por ali. Para depois abrirmos uma pequena brecha, não é? A partir de Calumbo, uma pequena brecha para que passe um fio, um corredorzito, um caudal e a água passe por aí e então passe debaixo daquela ponta onde está a Ravina, uma estrada e tudo mais. E isso tudo vai ser feito com aquelas 16 canoas. Não só pode. Pensando nisso, a Ravina aumenta, os moradores estão preocupados, há tanto lixo ali, então, como nós temos alguma riqueza. Não mostra ali, olha, esse é o nosso lixo e todos, ah, que lindo, que giro, nós não vemos isso no nosso país. Olha, essa canoa aqui custou, x, epá, que grande abarco, Titanic e coisas do género. Só pode. o melhor lixo é o lixo do Zango 5. Ai, 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 ai. Agora, eu queria voltar, voltar a falar do seguinte. Não esperem, não esperem, criem comissões de moradores, têm de ir atrás da administração do Zango 5 e dizer, assim, nós vamos limpar, vamos nos reunir e vamos limpar. Digam-nos, há alguma carrinha de apoio que possa recolher o nosso lixo às segundas, quartas, sextas e domingos. Sim, e as pessoas aí vão saber que vai... Façam um contrato e deem trabalho a pessoas aí nas vossas zonas que tenham carrinhas paradas que não estão a fazer nada. Hoje em dia, os mercados já não movimentam tanto assim. Há tantas carrinhas paradas aí nos mercados. Uns ajudam as pessoas a mudar de casa, carregar isso, carregar aquilo, mas muitos ficam parados. Eles se morar ali no Zango 2, Zango 3, ou mesmo no próprio Zango 5, que é melhor, vão estar a dar-lhe trabalho porque ele vai saber onde é o ponto que ele vai colocar o lixo. Vizinhos, juntem-se, falem, conversem, encontrem soluções, não pode ser um, não é isso, o outro, não é aquilo e não sei quantos mais. E isso e aquilo, digo assim, nós já nos juntamos e já sabemos que solução dar. achamos que fazer isto, isso e aquilo resolve. Você vai ver ainda hoje no programa Voz da Nação, mãe faz de tudo para tirar os filhos adolescentes da criminalidade e ainda uma forma de manter as pessoas ocupadas, jovens, criam biblioteca comunitária debaixo de uma pedunal. Até já! Boa noite Cabinda, boa noite, ontem foi um verdadeiro show com o grupo Quintoen, não é concorrente, mas foi muito giro ver tanta malta de Cabinda dançar, recordar até. A Naturmed é um centro médico baseado numa medicina interintegrativa. A medicina integrativa é uma medicina que combina as diferentes técnicas da medicina clássica e da medicina complementar moderna, mas com suporte científico, tendo como objetivo o restabelecimento da saúde. O centro está dividido em duas partes, uma para a medicina convencional, com os seguintes serviços, clínica geral, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cardiologia e ecografias, e uma farmácia com produtos convencionais. A outra parte, para a medicina natural, onde o tratamento é feito a base de nutrição, a fitoterapia ou tratamento com plantas e a colonoterapia ou desentoxicação. e também uma farmácia com produtos naturais. O centro tornou-se especializado em tratar doenças como impotência sexual, infertilidade, infecção urinária, hipertensão arterial, entre outras doenças que você pode ver aí. A clínica Naturmed é a solução para o seu problema de saúde. Vá lá, depois fale connosco. Mais uma vez, chamar a vossa atenção para o facto de estarmos a a a a a falar sobre a nossa fé. A nossa fé, como diz um adagio, a fé move montanhas. Portanto, nós temos de acreditar para que essas montanhas sejam movidas. É importante pensarem sempre nisso. Muito. Ontem à tarde, o pânico tomou conta dos funcionários do Hospital Municipal da Bibala, propriamente na ala de pediatria. Parte da estrutura pegou fogo e destruiu algum equipamento hospitalar. As causas desse incêndio ainda estão por se esclarecer. Outros detalhes com os nossos colegas Joaquim Manico e Kina Vui de Barbosa a partir do Lubango. Colegas, boa noite, digam-nos boas novas. O incêndio aconteceu por volta das 14h40min. Aventa-se a hipótese do incêndio ter origem através de um curto circuito, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Ao tomar conhecimento do sinistro, prontamente interviu o facto que terá permitido o controle do fogo, do contrário, teria se alastrado para outras estruturas do Hospital Municipal da Bibala. Pelas fotos, pode-se ver a destruição parcial da ala da pediatria. O fogo chegou mesmo a consumir camas, aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos hospitalares. no momento que deflagrou o incêndio, não havia pacientes internados nesta ala. A TVZIMO tem estado a tentar contacto com a diretora do Hospital Municipal da Bibala para mais detalhes desta situação, mas ainda não foi possível. Já a administradora municipal da Bibala negou prestar mais informações sobre este acontecimento, alegando que o mesmo deve passar primeiramente ao domínio do governador da Bibala Provincial. O domínio é o domínio da Bibala. Coloquei dentro do colchão. Também a mangueira dos bombeiros parece xixi de criança. Oh, assim também é como. Fazer o bobaqueiro, é incêndio, tem que provocar. Ainda bem que não houve vítimas mortais, mas temos todos a noção do valor e do tempo que se custe, que leva a colocar esse tipo de material nesses hospitais como é um espaço distante na Bibala. Todos nós sabemos. Oxalá se resolva rapidamente que as camas sejam devolvidas e que esse material hospitalar possa ser reposto imediatamente, que sejam feitas as obras e tudo mais porque o hospital é muito importante. Atende uma área grande de angolanos. Agora há que pensar na solução. A administração tem de pensar, a administração do distrito urbano, a administração do município para ver, afinal, que soluções é que vão encontrar do cumbu que estão a receber desde o ano passado. 25 milhões de quanzas todos os meses. Olha, olha, olha só, olha só. Aquilo ali, está a ver quando é muito tempo, é muito tempo. Liga a mangueira, mangueira também, olha só, olha só. Parece uma mangueira que parece um cota quando já está com problemas de urologia e o xixi não está a sair bem. Eu não consigo fazer isso. Parece assim, parece a urina, a urina já não vai. É muito, é muito tempo essa urina com problemas da próstata. seguimos. Quando as mães percebem que podem mudar a vida dos filhos porque o caminho que esses filhos estão a seguir pode acabar por matá-los, elas, as mães, fazem tudo o que está ao seu alcance para salvar os filhos. Esta mãe, guerreira, que vai aparecer no seu ecrã, arrastou os filhos para aqui para pedir ajuda. ela diz que embora pequenos, eles já cometem crimes considerados graves como roubo de dinheiro e de bens. Vamos ver a reportagem da Maria Pedro. Está no ar. Duas crianças com um futuro ameaçado, em vez de privilegiarem as brincadeiras próprias da sua idade, começaram prematuramente a percorrer caminhos ilícitos. O sofrimento desta mãe é maior porque vê de perto como é que os seus filhos se transformaram em maus exemplos para a sociedade. Já pensei em envenenar mesmo, não, está me trazendo muito problema. Há dois anos que dona Cecília luta para afastar os filhos das práticas antissociais, mas tem deparado com muitos obstáculos e dificuldades. Cecília, de 50 anos de idade, ficou viúva há dois anos e desde então assumiu toda a responsabilidade da educação e sustento dos filhos. Sim, desde que o pai morreu, um ano, depois de um ano e tal, começou a fazer essas coisas. Esse, o Pascoal, é que faz biscoito na praça, às vezes, se não conseguiu mesmo, vai roubar, ele compra, ele rouba, compra comida e traz em casa. Vendi água fresca e bolinhos à porta de casa, mas infelizmente o negócio não deu certo e agora faz biscoitos para tentar garantir a alimentação dos filhos, enfrentando imensas dificuldades. Se a vida ficasse muito difícil, não consigo fazer nada. Eles vão roubar e eu não consigo assumir que eles tiram. Quando se apercebeu que os filhos tinham começado a roubar, levou-os à polícia para serem repreendidos, mas isso de nada adiantou. Não, ainda não foram presos. Eu mesma que tinham lhe levado na polícia, no coiso, aí, na África do Sul, na Esquadra. Cheguei, informei, eu disse a mim, pega-se essa criança, ele põe no centro da reeducação. Me falaram, não, ele é muito criança, para não lhe surrar e para ele ficar preso. Isso aqui nós não resolvemos. Você tem que levar ele no Ramiro para lhe pôr no centro, ter um centro lá. Posto lá, ela me falou, lá já está cheio. Na última vez que um dos filhos cometeu um roubo, os vizinhos juntaram-se para com o intuito de queimar o menino. Há pouco tempo roubou galinhas alheias, estavam para lhe queimar, só tem um dívida mesmo de vizinho para pagar. O adolescente diz que só rouba porque falta comida em casa. Ela fome. E já roubei, o que você rouba? Romba, dinheiro, dinheiro. Este objeto pendurado no seu pescoço serve para matar alguns pássaros e alimentar-se. dona Cecília já não sabe o que fazer para ajudar os filhos a deixarem de roubar. Eu vou aqui, minha família já está cansada com ajudar, então, como estão cansadas, vale a pena se matar, matar minhas filhas e acabou o problema. É nesta casa inacabada e em más condições, deixada pelo falecido marido que dona Cecília vive com os filhos. O que mais deseja é que apareça alguém que ajude a colocar os filhos num centro de reeducação para que no futuro possam ser homens de bem e integrados na sociedade. Pessoas de boa fé, eu acho que aqui no mundo não existe pessoas de boa fé, mas dá para pôr essas crianças num centro de reeducação só, por favor, estou a pedir porque querem eles queimar. E não há centros de reabilitação. Há poucos. E estes poucos que existem para crianças são escassos. Estão cheios. Mas tem de se fazer alguma coisa por estes meninos. Eles podem acabar como grandes ladrões, como assassinos. Quissá, Deus queira que não. Deus queira que não. Porque a mãe, no mais alto do seu desespero, se fosse qualquer outra pessoa, fechava a porta de casa e dizia rua, Vocês já estão a roubar, já sabem não sei quantos mais? Fora de casa. Não trouxe-os para cá porque ela não sabe para onde ir. As administrações têm de trabalhar com as pessoas. quando ela falava em África do Sul. É um bairro chamado África do Sul. Foi a esquadra. E a polícia, ao invés de os levar à administração para que se saiba quem é o responsável pela ação social. Não! E em preparação. Falta de preparação de um setor com falta de preparação de outro setor. Nós vamos esperar a ver o que é que nos vão dizer. O que é que nos vão dizer da direção provincial do Masfamo? Se vão lá. Se vão saber quem são os meninos. Se há um local onde se possa colocar os meninos para corrigi-los. O ano letivo está aí à porta. Se calhar eles nem estudam, nem sabem ler. Podem aproveitar pelo menos até os 16 18 anos para saírem dessa vida. É muito importante que o Estado faça o que tem de fazer para o cidadão. Nós somos. Nós somos as vítimas. Os meninos saem porque a senhora tenta por 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 em caminhos e não consegue encontrar o suficiente para dar de comer os filhos. Ela é viúva há dois anos. ela tem de merecer atenção e como ela existem centenas de milhares de angolanos a viverem assim. É preciso olhar para estas pessoas com olhos de ver e de corrigir. Minha senhora, tenha calma. Eu sei eu sei que a administração da sua zona quer seja municipal quer seja do distrito urbano da comuna vão se preocupar com o seu assunto. Porque não pode de repente terminar tudo como 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 o aqueles macaquinhos que aparecem na 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 que estão na internet. Né? Aqueles macaquinhos de uma lição muito antiga do tipo são os nossos os nossos as pessoas que nos coordenam que nos que nos vigiam que nos comandam do tipo não vi não ouvi e não digo nada. Intervalo. Muitas vezes a nossa fé e é disso que falo hoje nos faz dar passos em frente. Nós caminhamos e vemos que valeu a pena. Muitas vezes a falta de fé faz com que nós recuemos e não consigamos alinhar o nosso querer com aquilo que fazemos. A história que vem a seguir é uma história de fé é uma história de encorajamento é uma história de superação de amor próprio e de fé. Nós somos o que comemos somos o que vemos o que ouvimos. Se pesquisássemos mais países onde não existam muita criminalidade podíamos conhecer alternativas que livrassem muita gente desse mundo. Tudo bem que depende de uma conjuntura social mas também e principalmente do nosso caráter. Muitos jovens muitos homens empreendedores passaram fome hoje agradecem por terem escolhido o melhor caminho para si. Vejam agora uma ideia maravilhosa para entreter e educar os jovens. O Pedro e o Manuel criaram uma biblioteca debaixo de uma ponte. Eles estão na zona da Rubaldina na avenida de Olinda Rodrigues. É uma história interessante. Eles vendiam os seus produtos nesse espaço e começaram a levar livros para promoverem debates positivos entre os jovens. Começaram com 14 e já têm 500 livros. Quem lê um livro já nunca mais é a mesma pessoa. Veja agora na reportagem do Erasmo da Almeida como a biblioteca padronizada tem mudado a vida de várias pessoas jovens sobretudo. Acompanhe. Está no ar. Uma iniciativa que chama atenção de quem passa pela zona da Rubaldina em Luanda. Junto a este vai e vem de viaturas na avenida de Olinda Rodrigues bem por baixo desta pedonal nasceu este projeto que está a mudar a rotina de muitos cidadãos. Foi uma ideia muito incrível. Estou aí fora do padrão normal de pensamento das pessoas. Estamos aqui à vontade de poder ler qualquer tipo de livro educacional, motivacional, histórico, de entretenimento. A ideia da criação da biblioteca despadronizada como é chamada foi de Dago e Arante, dois jovens vendedores de calçados. Alguns trabalhos que nós fazíamos na questão de venda de calçado não estava a aparecer cliente. Era o momento de nos reinventarmos e fazer qualquer coisa porque a dificuldade econômica apertava. Antes que nós começámos a vender vogalmente conhecido de peste e cigarro. quando nós vinhamos vender de peste e cigarro e vinhamos com nossos livros. Nós começámos com 14 livros. A ideia surgiu de nós os dois quando descobrimos que precisamos partilhar, precisamos partilhar conhecimento. Então decidimos pegar cada um sete livros para podermos expor aqui para as pessoas poderem ler. E... Na verdade, os 14 livros foram insuficientes porque nós percebemos que no primeiro dia os 14 livros foram ocupados por 14 pessoas quebrando nesse sentido a ideia de que a juventude não gosta de ler. E hoje estamos em mais ou menos quase 500 livros. Localizada junto a uma paragem por aqui passam pessoas que desejam apanhar o táxi e alguns curiosos que enquanto aguardam pelo transporte deixam-se levar pela beleza de uma leitura. nem mesmo o barulho das motas carros e caminhões dispersam a atenção de quem quer desfrutar de uma bela história. Temos notado a leitura que não tem sentido pelo tubato mas tem se dedicado mais para a leitura e tem saído aqui nesse local muito satisfeito. Sempre tive o hábito de leitura mas infelizmente temos poucas bibliotecas perto das nossas casas. Temos que nos deslocar para uma boa longa distância que é para poder lermos mas felizmente essa iniciativa já trouxe os livros bem mais perto de nós perto das nossas casas e podemos vir aqui quando quisermos sem sequer pagar nada. Eu comecei a ler dois desde a primeira vez que vim ainda nem estava assim agora ficou bem mais bonito. Comecei a ler um livro infantil mas não terminei e vim dessa vez para ler um livro de entretenimento dessa vez um drama. Para já foi pela leitura de um livro que Antônio Kudimuener descobriu que a vida vale a pena e aos poucos volta a ter esperança em dias melhores. Eu quero crescer e ter um filho mas deve estudar um pouquinho. O jovem de 20 anos de idade vive por baixo desta pedonal onde também trabalha como engraxador há mais de quatro anos. Graças à biblioteca instalada no mesmo lugar onde dorme ele teve a oportunidade de ler o seu primeiro livro. É o único livro que eu costumo a ler no primeiro dia estou a receber esse livro estou acostumado já estou acostumado a ler. Já o enfermeiro reformado Pedro Amadeu de 63 anos de idade vem a este lugar para refrescar alguns conhecimentos. Eu tanto gostei desse espaço por isso que eu venho sempre fazer a minha leitura nesse momento da pandemia que não estamos fazendo nada. Queria que largue mais esse espaço porque fazer a leitura é a vida faz bem para o bem da pessoa. Em cada página desfoliada crianças adolescentes jovens e idosos aprendem e se entretenham com um amigo silencioso mas com muito por ensinar. Tenho medo do gigante durante 40 dias. Toda vez a partir do bem ele fez bem ajudou o seu povo de Israel porque o Galia insultava o povo de Israel. Entretanto muitas das crianças que frequentam a biblioteca vêm do bairro Grafanil. Por vezes algumas mesmo sem terem tido uma alimentação em casa vêm aqui na expectativa de ter um conselho ou mesmo uma história contada. Vocês viram o que a fé faz? Vocês viram o que a fé pode mover? Eles tiveram uma ideia sem terem a certeza de que aquela ideia fosse dar certo. E deu. Hoje é ali próximo da bomba da bomba estalagem. Isso é município de Viana. Eu vou passar por lá. Eu tenho alguns livros e destes alguns livros há um excedente de livros que eu já li e que eu posso passar por lá e deixar. Vou deixar. Vou ajudar. Vou ajudar. Eu vou aí. Andengues. Eu vou aí. O Falangola quer participar na campanha de recolha de livros para a biblioteca do Pedro e do Manuel. Estamos a contar com todos vocês. É exatamente isso. Todas aquelas pessoas que tiverem um livro que já tenham lido que o filho já tenha lido e que esteja ali apenas na prateleira e já não ofereça nada a ninguém poderia deixar ficar lá. Ou não. Há pessoas que fazem coleção de livros como eu faço. Então é importante que essas pessoas se se sentirem bem com essa ideia vão a uma livraria compram um livro e vão lá deixar na ponte da Rubaldina na Pedonal onde os meninos arranjaram um pequeno espaço começaram com 14 livros 14 livros e hoje têm perto de 500. Mas isso é maravilhoso. maravilhoso. Isso é fantástico. Sabe eu tenho fé que antes do dia 31 de dezembro antes do dia 31 de dezembro eles vão ter mais do que mil livros. Vão ter. Eu acredito nisso. Olhem bem para essa imagem. Um pneu usado umas conchas umas pedrinhas e livros expostos. Livros expostos. Epa está aí. Nós podemos oferecer livros aí em inglês e pode despertar a atenção de muitos jovens para aprenderem a falar a língua inglesa. Isso vai mover outras pessoas agora. Está a faltar vem para mim meu realizador vem para mim. Agora está a faltar o quê? está a faltar que algum empresário alguém possa ir com a devida autorização da administração do município de Viana ir por ali um gradeamentozinho uma zona fechada bem gradeada gradeada e com malha sol para que eles não tenham de pegar nos livros todos os dias levarem e voltarem com os livros de manhã e a chuva aproxima-se vai ser mais difícil caminhar a chuva com livros molhos estragam então se eu ver ali uma coisa bem sem roubar espaço a absolutamente ninguém porque eles não roubam espaço nenhum podia ter a ver pessoas que fossem oferecer cadeiras e então enquanto eu espero o táxi eu sento-me ali e já estou a ler um livro eu não tenho capacidade de comprar um livro que está ali e me recomendaram para ler está aí o ganha-pão deles eles vão pôr ali também já um sítio para vender um cafezinho ou um chá nada de bebidas alcoólicas nada zero e a pessoa está ali aquele mais velho de mais de 60 anos que foi lá ler ele diz vai ali naquele banco sento e fico aqui a ler e o mais velho vai comprar um cafezinho vai comprar um chá uma água uma aguinha um biscoito e nós vamos ajudar aqueles jovens ajudemos empresários administração tudo vamos ajudar eu vou lá deixar livros e vou mostrar-vos aqui vamos lá beleza até já intervalo direto da redação hoje com a Maria Nguamba Olá companheira bem-vinda Olá boa noite companheira tudo bem? Tudo na paz contigo está tudo ótimo depois de um fim de semana maravilhoso não é? Ontem ontem dançaste o King Fence? Dançei bastante Salud bastante deu para matar saudades de Cabinda que bom né? que bom houve uma imagem que ficou na minha memória foi do do deputado Raul Danda não é? ficou o teu tem o conterrâneo ficou na minha na minha memória porque notou-se que ele voltou anos no tempo e dançou despreocupadamente que giro todas as Cabindas dançaram ontem é foi muito boa e depois do Falangola que ele veio a dançar o quinto ano ensina-me ensina-me mas agora diz-me quais são os destaques para o Jornal das 20 Horas bem para hoje temos os seguintes destaques TAG retoma serviços domésticos com primeiro voo para Cabinda e na quarta-feira vai ao Soio a ministra do Ensino Superior Ciência Tecnologia e Inovação afirmou nesta segunda-feira que ainda não foi definida uma data específica para o reinício das aulas Angola e República Democrática do Congo analisam situação de defesa e segurança na fronteira comum a Organização dos Países Exportadores de Petróleo o PEP celebra hoje 60 anos desde a sua fundação fora de portas a Organização Mundial da Saúde espera aumento de mortes da Covid-19 na Europa em outubro e novembro quanto ao desporto Nelson Daluz jogador angolano do Vitória de Guimarães testou positivo à Covid-19 estes e outros assuntos o caro telespectador vai poder acompanhar 20h20 no Jornal da Zimbo com apresentação da Leda Macuéria boa noite e até amanhã companheiro até amanhã e vamos dançar aí depois um bocadinho vamos dançar depois está bom até amanhã até já até já bom o nosso programa de hoje chegou ao fim nós vamos ficar a aguardar pelas vossas mensagens sugestões denúncias enfim facebook informação de TV Zimbo correio eletrónico fala comigo arroba tvzimbo.com e o nosso número de telefone que é para além do 922-22-5918 o nosso é o 928-551-641 repito 928-551-641 e enfim chamamos já não me encantam está a ver hoje é 14 hoje é 14 temos uma semana mais mais curta tendo em conta o feriado que é na quinta-feira vou ler para vocês um extrato do poema havemos de voltar de quilamba a frescura da molemba as nossas tradições aos ritmos e as fogueiras havemos de voltar obrigado a todos tenham uma noite tranquila e bastante descansada até amanhã um chique coração bora pense com quatro horas vez cinco στεio cinco v v